Oi amigas, tem vídeo especial de provadora de Nazara e vocês sempre pulam os meus vídeos pra hora do provador, então hoje vai ser só provador, tá? Só pra me vingar de vocês, hoje é só provador, então fica ligadinho que tem muito look lindo, muita novidade Nada nesse conjunto para tudo É uma blusa transparente, ela tem tipo uma estampa de jeans, uma estampa assim em azul Ela tem uns recortes, ela tem uma costura aqui assim, como se fosse de overlock pras minhas amigas costureiras A manga é larguinha, aberta e tem essa textura de jeans, mas ela é um pouco transparente, então eu vi com o sutiã certo, sabe esse sutiã de rendinha que se usa? Ela é tamanho M, então ela ficou mais larguinha E a calça, gente, a calça cintura abaixo, cheia de bolso, com cinto em jeans também que vem junto A calça, essa calça ela é tamanho 32, ela fica justinha até pra mim Eu teria que ter pego uma 34, mas eu acho que dá bom porque o tamanho das áreas sempre é muito grande Mas olha que look bafo, o look tava montado assim no manequim e eu não aguentei O que vocês acharam? Me conta Gente, eu achei super street style, assim, bem lindão Essa blusa aqui dá pra usar muito, depois dá pra usar com uma camiseta por cima também, sabe, por baixo de vestido E ela é bem assim, um tecido gostoso, não é um tecido que vai puxar fio, sabe Então eu vou deixar todos os códigos na descrição, fica calma, tranquila Que ainda tem muito look lindo pra ver hoje, vamos pro próximo Para tudo nesse look de coleção nova, gente, um top, tomara que caia jeans Tá injustíssimo, mas eu acho que é assim que tem que ser, porque senão fica desconfortável porque parece que cai Ele tem um elástico na parte de trás, porém esses botões dá pra abrir e fechar sempre Então eu fechei ele aqui pela frente, tá? Ele é tamanho XS, talvez o S ficaria bom também, ficaria Mas eu achei que ia estar bem seguro, sabe, não vai cair nunca Gente, eu amei, amei E aí eu provei uma calça também 36, foi um erro, tá? Me desculpa porque a calça tá grande, tá estranho Mas achei bem coolzão, assim, cintura A, baixa, aquela loucura E eu não gostei da tonalidade desse jeans, eu não gosto de jeans escuro, assim Parece jeans do pai e do irmão, real, assim Então dá pra fazer um look bem cool, o que vocês acham? O que vocês acharam desse look? Me conta Até agora eu tô adorando essas peças novas que chegaram O link tá na descrição e eu vou provar um próximo que também tá bafo Tem um jeans, vem comigo nessa Meu provador favorito estava ocupado, então eu vou mostrar pra vocês aqui Gente, essa blusa, ela é muito interessante Gente, ela é dupla na frente e ela é transparente na parte de trás E as costas dela, olha isso É algo, ela tem tipo um círculo aqui e ela fica franzida Dá pra enxergar? Deixa eu ver se eu faço um... Olha Que interessante essas costas dela E aí ela não fica transparente na frente, né Eu tô sem sutiã porque teria que usar só com aquela esponjinha E a calça, dá uma olhada nesta calça Eu achei ela muito linda, ela é cintura alta Tipo, fica bem na altura do umbigo Tem um zíper, essa aqui ela é tamanho 34 Então seria bem certinha no meu tamanho É um jeans duro, tá? Não é um jeans muito confortável não Mas é retinha Super interessante O que vocês acharam? Ela não tem bolso atrás também Mas ela tem um recorte super sexy Eu adorei, achei super diferente O comprimento dela não é muito comprido Pra quem é alta Eu tenho 1,75, tá? E agora a gente vai pro próximo look Aguarda, dá uma olhadinha Dá uma olhada nesse vestido jeans Gente do céu Dá uma olhada que fofura Ele é tamanho S Dá pra ver que ele tem um espaço aqui Mas ele dá pra colocar um cintinho E deixar mais ajustado Ou dá pra deixar ele assim Armadinho É um jeans puro elastano Tem muito elastano Então assim, super confortável Eu achei muito fofo Eu acho que é um pouco quente aqui pra Tailândia Mas esse é um vestido que tu pode usar no inverno Com uma meia calça Porque ele é uma peça mais grossa E no verão uma estação também fica legal E dá pra usar até abertinho Como camisa Só que ele tem esse acinturado, sabe? Gente, eu achei coisa mais fofa É a minha peça favorita de hoje E eu quero saber de vocês Me conta nos comentários Qual que é a peça que vocês mais gostaram E fiquem aqui vendo mais vídeos Obrigada pra quem chegou até aqui Eu te vejo no próximo Um beijo Tchau